E o legal de fazer essa puxada unilateral é o que, rapaziada? É que você consegue fazer a puxada normal e você ainda consegue fazer aquela quebrada aqui do seu tronco, onde você aproxima a origem da inserção do músculo e você tem uma contração um pouco mais poderosa. Galera, não posso deixar de lembrar para vocês dos meus patrocinadores. Muito obrigado a você que me apoia utilizando o meu cupom IK. Vocês sabem que isso fortalece demais e me permite continuar criando muito conteúdo. Então fica aqui o meu muito obrigado a vocês. Growth Suplementos, a melhor suplementação do Brasil com o preço que cabe no teu bolso. E Meet Oficial, o lugar em que você vai encontrar roupas para te deixar no estilo, assim como Ramon, Horst e Brandão utilizam, beleza? Então não deixa de garantir tua suplementação no site da Growth usando o cupom IK e também não deixa de dar uma conferida em todos os produtos lá da Meet também com o cupom IK. O site e o cupom está na descrição, use e indique o cupom IK. Tamo junto, rapaziada, bora! Fala aí, galera, se liga só, cara. Hoje à noite eu ia trazer aqui para o canal um react do Derek Lunsford. Porém, eu assisti esse vídeo aqui do canal do Ramon e eu me apeguei a um ponto que eu achei extremamente interessante. E eu resolvi gravar logo o react sobre o Ramon para justamente compartilhar com vocês esse detalhe. E foi em cima desse detalhe, cara, que eu resolvi mandar uma mensagem para o Felipe Faixa Preta para convidar ele, para a gente fazer uma live, um vídeo, alguma gravação, para eu levar para ele, cara, as dúvidas que geralmente a gente tem do treino do Ramon aqui, tá? E isso fazia com que a gente entenda um pouco mais a preparação do Ramon Dino, beleza? Esse aqui é um vídeo de treino de costas e a gente sabe que perante o Sebum, no ano passado, o Ramon, ele precisava de um pouco mais de espessura nas costas, um pouco mais de massa, um pouco mais de grossura e um pouco mais de amplitude, né, cara? De largura também. E é dentro disso que eu quero mostrar para vocês esse detalhe que me chamou a atenção, beleza? Mas antes, só lembrando a vocês, pedindo aquela velha ajuda aí para que a gente bata 60 mil ainda esse mês, cara. Falta aproximadamente 1.600 inscritos só, a gente está subindo bastante inscrito toda vez que eu peço. Então, cara, se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo ao meu canal, dá aquela moral para mim, se inscreve, compartilha, ativa as notificações e vamos lá que eu vou explicar tudo para vocês. Se liga, galera, esse aqui é o segundo treino de costas do Ramon da semana, tá? Por que que isso é importante? Pelo fato de ser o segundo treino de costas, esse treino pode estar sendo um pouco menos volumoso, um pouco menos intenso, justamente pelo fato de ser o segundo estímulo ali. Provavelmente, eles não têm estímulos iguais durante a semana, até porque a dieta já está apertando, vai chegando no final de semana, o cara já está meio que desgastado, né? E aí eu acredito que ele sacrifica um pouco de volume de treino, por isso que geralmente esses treinos aqui do Ramon são muito rápidos. Esse é um dos detalhes que eu queria conversar com o Filipe Faixa Preta, espero que ele veja a minha mensagem e me dê um retorno. Se você puder, vai lá no Instagram dele e pede para ele me responder, fechou? Conto com a tua ajuda para isso também. Galera, é o seguinte, a gente sabe, cara, que a tal da largura, né? Que é um ponto muito importante para o Sebum se tornar tão imponente na pose de costas, ela vem através da tua própria estrutura, né? Do quão largo é seus ombros. Isso somado a um pouco de deltóide lateral, né? Você é dessa largura aqui, que eu sou, por exemplo, um pouco mais largo que a cadeira. Se eu boto mais ombro, eu vou ganhar o quê? Mais largura. Por quê? Porque o ombro fica nessa região lateral aqui, beleza? E também, cara, o redondo maior. O redondo maior é um musculozinho que fica aqui entre os músculos escapulares, que ele meio que empurra para o lado e você tem aquela sensação de expansão. Além do mais, também se soma uma boa hipertrofia do latíssimo do doce, né? Que é aquele músculo que vem, ó, desde aqui debaixo do suvaco aqui até essa parte baixa próxima à lombar. Esses pontos aí acabam trazendo a largura para o atleta. E o que é que acontece, cara? A gente vê bastante que os atletas, quando vão trabalhar essa largura, né? Eles acabam dando ênfase a alguns exercícios tentando trazer ali o punho bem próximo aqui, cara, né? A linha de cintura, justamente para tentar estimular aquela parte mais baixa do latíssimo ali para tentar justamente ganhar mais músculo naquela região e aí trazer aquela dorsal em naja, tá? A gente vai ver durante o treino do Ramon aqui que, pelo menos nesse estímulo, ele usou bastante puxada e as remadas que ele fez, cara, pelo menos eu não achei que foi com essa puxada, com essa remadinha bem abaixo ali no sentido que a gente vê muitas vezes, tá ligado? Tipo assim, um serrote da vida, né? Um serrote da vida, uma remada baixa, né? Que você traz ali bem próximo ao umbigo, né? São remadas ali que você traz o punho, cara, ali bem próximo ao quadril justamente para tentar estimular aquele pontozinho lá embaixo do grande dorsal, beleza? Mas vamos que vamos aqui no início do treino dele, ele está fazendo um puxador alto com triângulo é um exercício excelente aí, dá uma mordida gigante nas costas é claro que esse exercício aqui, cara, ele acontece justamente pelo movimento aqui do ombro, né? O ombro que faz você puxar para baixo e quando você puxa para baixo você dá aquela mordida nos trapézios, então é sempre muito importante muita gente faz o seguinte, deprecia aqui, né? A escápula, baixa a escápula aqui para tentar dar aquela mordida inicial e depois puxa, mas isso aí vai se tornando automático conforme a gente faz você realmente vai trazer os braços para baixo, imprensando as escápulas lá embaixo é muito interessante isso aqui, beleza? Além do mais, cara, dessa forma que ele faz aqui, ele tem um alongamento melhor, né? Se você reparar, se você fizer a pegada aberta, você tem um alongamento quando você fecha um pouco a pegada, né? Você empurra mais aqui, ó, o redondo para o lado e aí você tem um alongamento um pouco melhor, também é muito interessante eu particularmente gosto muito desse puxador alto com triângulo e assim, a gente vê que o faixa optou por esse aqui como primeiro exercício tipo assim, se eu estivesse conversando com faixa, eu ia questionar faixa por que esse exercício pelo primeiro? para a gente tentar entender qual que é a tua intenção é esse tipo de dúvida que eu queria tirar com faixa, tá ligado? vou tentar falar com ele, se ele aceitar, se ele topar eu digo para vocês e posteriormente a gente marca, beleza galera? então, é claro que assim, para deixar claro para vocês a gente tem uma ideia, né? a gente tem uma ideia baseada no que tudo que já se viu aí e tudo mais mas eu queria entender, queria que ele expusesse o raciocínio dele para ficar ainda mais claro para vocês, beleza? então, o primeiro exercício é esse puxador alto aí e a gente vê, né? que é uma puxada, né? não estamos nas remadas ainda mas mesmo na puxada, se você souber fazer bem feito essas puxadas você vai conseguir sentir bastante essa região das costas aqui, ó trabalhando bem forte, beleza? então, vamos para o segundo exercício aqui que é um exercício, né? que já dá um trabalho mais específico ali naquela região você pode ver pela própria mão do faixa, ó a mão do faixa mais na parte baixa ali tentando chamar naquela contração forte e o legal de fazer essa puxada unilateral é o que, rapaziada? é que você consegue fazer a puxada normal e você ainda consegue fazer aquela quebrada aqui do seu tronco onde você aproxima a origem da inserção do músculo e você tem uma contração um pouco mais poderosa então, por exemplo, se você vê um atleta fazendo a puxada unilateral com essa quebrada é justamente com essa intenção aproximar a origem da inserção e trazer aquela mordida, como eu chamo, né? aquela contração poderosa o mesmo serve se você estiver fazendo como remada, tá? puxada daqui remada daqui também sempre trazendo essa quebra de quadril aí para dar essa mordida com mais força aí e tentar estimular o máximo o grande dorsal aí, beleza, galera? então, esse é o segundo exercício aí do Ramon, né? o faixa sempre tocando ali para tentar manter de alguma forma a conexão com aquele músculo é claro que se você ficar eu quero que hipertrofia aqui eu quero que hipertrofia aqui isso não vai servir de muita coisa, né? mas é uma maneira de meio que nortear os pensamentos para aquela região, né? e nesse momento aqui tudo isso conta, beleza? então, o faixa vai pedir para ele controlar um pouco mais a volta, né? fazer sem tanta rapidez é interessante você segurar bastante aí a volta também não precisa ser nada 5, 6 segundos mas também não precisa ser de 1 em 1 segundo assim, puxando né? todo rápido e aí a gente vê o dedo do faixa lá pedindo, né? para o Ramon pensar naquela região o Ramon dá aquela quebradazinha de lado e isso acaba trazendo aí um trabalho muito específico para essa região que é a região que o Ramon realmente precisa melhorar para partir para cima do Sebum no back double biceps, beleza? vamos de next aqui o próximo exercício é uma puxada na frente dessa vez com os dois braços simultânea, né? é uma puxada simples, cara aqui ele faz de uma máquina essa máquina é muito, muito boa já usei essa máquina na minha academia com certeza eu vou colocar uma máquina dessa isso aqui é loucura, cara se vocês nunca fizeram vocês não sabem o quão gostoso é treinar nessa máquina essa máquina é fantástica eu gostei demais se eu pudesse hoje comprar uma máquina para mim a primeira máquina para costas com certeza seria essa puxada eu acho coisa linda demais beleza, galera? então, não tem nenhuma complexidade aqui não puxador alto na frente, né? ó, trazendo ali esticando o máximo e mordendo o máximo ó esticou, puxou, contraiu esticou, puxou, contraiu esticou, puxou, contraiu e o faixa sempre lá na contenção dando aqueles toques ali beleza? agora ele vai entrar, rapaziada para as remadas e é aqui que eu quero falar com vocês sobre os detalhes que eu mencionei aqui beleza? qual que é a primeira remada que o Ramon vai fazer? o Ramon vai fazer uma remada da Iron Tech é uma máquina muito boa eu tenho escutado falar muito bem dessa máquina e assim é que eu quero que vocês reparem aqui de detalhe vejam o posicionamento do tronco do Ramon e vejam onde ele está puxando ó parece, me parece uma remada onde você tem um trabalho maior aqui dessa região mais central das costas é claro que não existe um trabalho somente de uma região porque ocorre estímulos em todas as outras mas o que eu quero dizer é o seguinte deixa eu pausar aqui em cima tentar pegar um frame bem em cima aqui ó é aquilo que eu mencionei para vocês geralmente a gente vê alguns treinadores alguns atletas eles trazendo o punho né? aqui ó se a gente traçar uma linha aqui o punho do Ramon está mais ou menos na metade do tronco dele né? isso aqui é o tronco dele beleza? e aqui assim mais ou menos né? e aí ele está um pouco para baixo geralmente cara eu vejo atletas eles trazendo o punho até aqui assim mais ou menos nessa região tentando trazer a mão mais próximo do quadril para tentar trazer aquele estímulo naquela parte mais baixinha ali do grande dorsal é esse tipo de coisa que eu queria saber do faixa será que faz diferença mesmo você trazer a mão ainda mais para baixo ou será que é suficiente aqui nessa região que ele está trazendo nessa máquina tá? eu ouvi falar muito bem dessa máquina da Aerontech inclusive pessoas falando que ela é muito pesada né? e que acaba dando um estímulo muito bom você consegue isolar bastante ali o grande dorsal e por isso ela tem sido uma máquina muito usada especialmente para a galera que está precisando realmente melhorar as costas como é o caso do Ramon e do Horst beleza galera? então essa é uma remadinha da Aerontech é uma remada na máquina não tem muito o que comentar vamos para o próximo porque agora novamente o detalhe que eu estou mencionando para vocês essa é uma remada onde o Ramon traz mais ou menos aqui na metade do tronco mais uma vez aqui está o cotovelo dele fica aqui na parte mais alta das costas o que eu estou querendo dizer novamente uma remada onde a gente sente e acredita que o trabalho maior fica nessa região do trapézio da metade do trapézio aqui músculos escapulares e tudo mais tudo que envolve aqui os músculos escapulares e o trapézio na parte média não parece novamente ser aquela remada focada em trazer o braço lá embaixo trazer o cotovelo junto ao punho aqui mais ou menos para trazer esse trabalho mais específico nessa região que eu estou sempre mencionando para vocês então novamente mais um exercício é o segundo treino da semana e um exercício sem esse foco de tentar trazer tudo lá embaixo e a minha grande questão aqui o meu x da questão é justamente esse rapaziada se é eficiente você fazer essa remada tipo assim eu fiz a remada aqui ou eu fiz essa remada com curvo aqui assim tá ligado não sei se vocês estão conseguindo ver você fazer essa remada aqui assim nessa região e você fazer aqui trazendo quase rente aqui ao tronco não sei se vocês estão conseguindo entender é esse tipo de coisa que eu queria ouvir do faixa qual que é a linha de raciocínio dele então uma remada essa linha boa essa máquina também é bem boa eu já usei ela lá na área 51 da Growth é muito boa inclusive lá no meu Instagram o meu Instagram pessoal que é o arroba Igor Kapro esses dias eu postei eu executando lá com 110 kg de cada lado a galera duvidou eu postei um videozinho lá beleza então se você não me segue no meu perfil pessoal dá uma passada lá que vez ou outra eu posto uma coisinha minha lá beleza vamos para o próximo exercício que é o último exercício do treino e é um exercício focado no posterior de ombro é um fly invertido é um crucifixo invertido no cabo no cabo eu prefiro no cabo do que fazer livre eu acho que tem uma ativação muito melhor agora o grande detalhe do posterior de ombro eu não sei se vocês concordam mas eu acho um dos músculos mais doloridos de se treinar eu sinto bastante incômodo aqui quando dá um pump grande no posterior de ombro trava os braços por inteiro mas é necessário para trazer aquele aspecto de ombro cebola beleza galera então vejam vocês treino básico treino sem tanta complexidade treino sem muita explicação aqui também e é justamente por isso que eu queria que o faixa desse essa oportunidade para a gente de fazer essa live comentando um pouco mais sobre a linha de raciocínio dele para os treinos de costas do Ramon especificamente para os treinos de costas então vamos recapitular o primeiro exercício que o Ramon fez foi um puxador alto com triângulo está aqui puxador alto com triângulo na sequência ele fez uma puxada unilateral uma puxada unilateral na máquina na sequência ele fez essa mesma puxada porém na verdade não foi puxada não foi a mesma porque lá ele está com a pegada invertida ele está com a pegada normal puxada com os braços com os dois braços simultânea na sequência ele foi fazer uma remada para a primeira remada do treino que foi a remada na máquina da Iron Tech segunda remada uma remada nessa máquina se eu não me engano é rame essa máquina aqui bem boa é rame é rame essa máquina e o próximo exercício foi um posteriorzinho de ombro então 3 exercícios de puxada 2 exercícios de remada 1 exercício posterior de ombro um treino sem tanto volume aparentemente mas extremamente efetivo ainda mais que a gente está tratando aqui do segundo estímulo da semana e lembrando a vocês que essa camisa que o Ramon está usando é a mesma que eu estou usando aqui está vendo aqui a mesma Acre do Acre para o mundo tem nas costas e aqui tem Acre Diet então muito massa essa camisa vocês encontram lá no site da MIT do Acre para o mundo muito legal essa coleção do Ramon tem disponível lá na MIT com o meu cupom e aquilo que eu estou falando para vocês são esses detalhes que eu achei muito interessante resolvi trazer para comentar com vocês quero que vocês comentem a opinião de vocês vocês acham que faz diferença trazer esse braço mais alto mais baixo e eu vou tentar contato com faixa preta caso eu consiga eu faço um conteúdo junto com ele para vocês fechou rapaziada então é mais ou menos isso aí obrigado a todo mundo que está acompanhando não esquece de se inscrever no canal compartilhar manda para aquela galera que curte o fisiculturismo teu amigo que treina que está começando agora manda esse react para ele ir aprendendo pegando os macetes junto com a gente e vamos todo mundo crescer junto fechou? é isso rapaziada tamo junto é só o começo e até o próximo vídeo valeu